...viventes em desespero, embatando em aviões militares e comerciais. A região de Barro e Dungala, com 600 mil habitantes, foi a mais atingida pelo terremoto de 7.5 de magnitude. O forte tremor provocou um tsunami. As ondas chegaram a 6 metros. Este homem conta que estava com a família na praia e saiu correndo quando sentiu a terra tremer. Depois, quando já estava em um local seguro, ouviu amigos contando sobre o tsunami. Agora nós precisamos de comida e água e pedimos ajuda para reconstruir nossas casas. Três dias depois do tsunami, equipes de resgate tentam encontrar sobreviventes. Mesmo com poucas pessoas para ajudar em relação ao tamanho da tragédia, as equipes têm conseguido algumas vitórias. Essa mulher foi resgatada viva hoje. Nuru estava presa nos escombros do prédio onde mora. 1.700 casas foram destruídas só no bairro dela. Martinho estava viajando. Deixou os dois filhos e a mulher em palo. Vou conseguir decolar de uma base aérea. Quero ver a minha família o mais rápido possível. 60 mil pessoas estão desalojadas. A ajuda chegou aos poucos. Mais de 4.800 homens das Forças Armadas e da Polícia foram enviados a Palo e Dom Galo. O governo da Indonésia aceitou as ofertas de ajuda de 18 países. O porta-voz da agência de desastres, Sutopo Nugropo, disse à imprensa que estima que centenas de moradores tenham sido soterrados. Ele também informou que nenhuma das voias de tsunami da Indonésia, um dispositivo usado para monitorar ondas, está em operação desde 2012. E culpou a falta de recursos. Logo após o terremoto, a agência de meteorologia e geofísica da Indonésia emitiu um alerta de tsunami, mas o cancelou 34 minutos depois. No entanto, as autoridades acreditam que as ondas chegaram à costa enquanto o aviso estava em vigor. Este fim de semana, um outro fenômeno causou transtornos na Ásia. Aqui no Japão, o tufão-trane já se afastou, mas deixou um saldo de 4 mortos e mais de 200 feridos. Uma pessoa ainda está desaparecida. A segunda-feira foi de reconstrução e caos nos transportes. Durante a passagem do tufão, entre sábado e hoje, aproximadamente 1.300 voos foram cancelados. Outros milhares atrasaram. Os trens chegaram a ficar parados durante todo o domingo em boa parte do país. O metrô de Tóquio também teve atrasos em função de destroços que obstruíam os trilhos. Árvores, placas, vidraças não resistiram ao vento, corrajadas que chegaram a 200 quilômetros por hora. Há cidades onde ainda falta energia elétrica. O trame foi o 24º pão a passar pelo Japão este ano. Em algumas regiões, o que provocou mais destruição. Aqui é...